Os alunos do Colégio Agrícola aprendem de tudo um pouco durante sua passagem pela unidade de ensino. No episódio de hoje, o nosso cenário é o curral. Seguindo a nossa série de entrevistas aqui na Escola Agrícola, hoje a gente acompanha uma aula prática de diagnóstico de gestação em vacas. Vamos ver! Essa aula é muito importante para os nossos alunos porque eles já saem daqui com uma formação mais à frente. Sendo assim, eles podem fazer um curso também de palpação lá na frente, ou se especializar aqui, ir praticando aqui nas aulas práticas, fazer o estágio também nas fazendas, porque a maioria dos nossos alunos são de fazenda, então eles podem ir praticando ou pegar peças também desse sistema reprodutor feminino para eles conseguirem treinar mais e para lá na frente eles conseguirem serem excelentes profissionais. O desado aqui vai sair pronto, pronto para a área de serviço, tanto a área que a gente quiser. E essa técnica aqui auxilia até na turma para inseminar. Estamos precisando de muito inseminador, está crescendo a inseminação no Brasil, né? Então já sai uma equipe aí, né? Essa aula prática conta com uma colaboração do médico veterinário Honório, pois o diagnóstico de gestação só pode ser realizado por especialista na área. Aqui é uma coisa muito importante, poucas escolas vão passar isso aí para a turma. A gurizada é apaixonada nessa área da reprodução, de agropecuária, né? Então nós estamos fazendo aqui o diagnóstico de gestação através da palpação transretal. De primeira é meio difícil até pegar experiência e tudo mais, né? Mas aí com o auxílio do ultrassom a gente vai pegando a prática. Passando essa vaca aqui, ela está com cinco meses de gestação. Então daqui a mais quatro meses ela vai estar soltando um bezerrinho aí para a turma. A gente faz esse procedimento para saber a gestação da vaca. A gente está fazendo diagnóstico de palpação retal, para saber quantos meses de gestação ela está. Tudo a gente pega na mão ou quando ela está de um mês a gente pega tudo no ultrassom. Porque na mão a gente já não dá conta de sentir ele. Essa atividade ajuda no controle dos animais da unidade de ensino, dando a eles uma qualidade de vida melhor. A gente faz esse auxílio com o ultrassom para a gente ver, ter uma ideia mais ou menos de qual é a época que vai parir, para a gente conseguir dar todo esse suporte nutricional. A maioria das vacas da escola estão idosas e é preciso ter um cuidado a mais com elas. Essas vacas muito idosas nos trazem muitos problemas, né? Distossia, né? Em vacas que é dificuldade na hora de conseguir parir esses bezerros. Então no início desse ano a gente já teve que fazer uma manobra obstétrica para conseguir que esse bezerro saia vivo. Porque se você não fizer esse auxílio, a vaca não consegue parir. E um dia acontece que na maioria das vezes morre o bezerro e a vaca, né? Então é um problema grande. Além disso tem a hipocalcemia, né? Que é após o parto, a deficiência de cálcio. Mesmo que você dá todo o suporte, quando a vaca é muito velha ela cai mesmo. Aí você faz soro, né? A fluidoterapia com soro, soro subcutâneo. Mesmo assim, às vezes ela não consegue levantar porque o metabolismo não é muito devagar, lento. Então acaba dificultando.